Polêmica, suposto namorado de Gugu dá entrevista contando alguns detalhes da relação e diz ter vídeo íntimo com o apresentador. Esse é o nosso assunto a partir de agora. Mas antes, pessoal, pedindo seu apoio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, solta o dedo, deixa o like aí porque é muito importante para o nosso trabalho. Sem perder tempo, galera, vamos repercutir aqui a entrevista dada pelo Tiago Salvatico, chefe catarinense, que é apontado como o suposto namorado de Gugu, o suposto último companheiro de Gugu, em 2021, quando o apresentador faleceu. Segundo o Tiago Conta, uma relação de nove anos que começou em 2012. Nesta terça-feira, Tiago conversou com a revista Veja, através da coluna Veja a Gente de Valmir Muratelli e trouxe a sua versão sobre alguns pontos dessa história e comentou aí que tem vídeos íntimos com o apresentador. E eu separei alguns desses momentos da entrevista, é claro, a entrevista completa você pode ler no site da Veja. O link eu estou colocando no campo de descrição, como acontece em todos os vídeos que nós comentamos aqui do canal e você pode ler por completo. Primeiramente, parabenizar a Elvamir Muratelli pela boa entrevista, pela entrevista que está pautando o noticiário hoje. Então, vamos separar alguns desses momentos. Gugu acabou parando aí entre os assuntos mais comentados no Twitter, por conta da repercussão da entrevista à revista Veja. Vamos começando então aí, Veja a Gente exclusivo, o suposto namorado de Gugu fala sobre briga dos herdeiros, a briga que vocês sabem que está acontecendo entre Marina e Sofia, do lado da mãe, Rosibilha de Mateu, a quem tenta ser reconhecida como herdeira de Gugu, como companheira, como união estável, e de um outro lado, João Augusto Liberato, ao lado da tia, aparecida Liberato, inventariante, nomeada por Gugu, e que, como nós sabemos, quer manter o que o Gugu deixou num testamento que foi feito alguns anos antes dele vir a falecer. Vamos aí comentar alguns momentos desta entrevista. A primeira pergunta, gente, da revista Veja, foi como o Tiago tem acompanhado a briga entre os herdeiros do Gugu. Abre aspas. Então, Tiago conta que os filhos de Gugu, João, Marina e Sofia, sabiam que o pai tinha um relacionamento com ele, ou seja, os filhos tinham ciência que o Gugu tinha um relacionamento gay. Segundo a versão do Tiago. Segunda pergunta. Os filhos reconhecem a sua relação com o Gugu? Tiago responde. Abre aspas. Eles deixam bem claro nas mensagens que vieram a público que era o companheiro dele. Rose é a mãe dos filhos. Na época, ele queria muito ter filhos. Teve filhos? Deve ter um percentual como mãe, mas não como companheira. Então, vejam que aqui, o Tiago acha que Rose tem direito a ter uma parte do espólio do Gugu, mas não como companheira, que é o espaço que ele deseja ocupar nesse processo que ele vem movendo na justiça para ter reconhecido ali a sua união com o Gugu liberado. Outro ponto a ser abordado, que eu achei muito interessante para a gente conversar, foi a pergunta do Valmir Moratelli. se o Silvio Santos sabia se o Gugu era gay ou não. Vamos ler juntos aí. Abre aspas. A questão do Silvio era de profissionalismo. Silvio nunca soube da relação. Eu nunca o vi pessoalmente. E nem o Gugu ultimamente encontrava o Silvio. Havia anos que não encontrava pessoalmente, desde que foi para a Record. Chegamos na nossa viagem da China, dias antes de Gugu falecer, e ele trouxe de presente para o Silvio um bonequinho em 3D, um bonequinho do Silvio, que mandamos fazer lá. E mandou o motorista entregar na casa dele. Silvio ligou para ele. Ficaram uma hora no telefone, uma hora e meia no telefone. Foi a maior felicidade da vida dele. Ele saltava, dava pulos. Eles tinham uma ligação forte de admiração. Mas era aí profissional, segundo está contando o Tiago Salvático. Lembrando, gente, não façam confusão com esse encontro que o Gugu teve com o Silvio uns meses antes de falecer, onde ele deu para o Silvio um boneco de cedo. E o Silvio até chegou a levar no palco do programa Silvio Santos este boneco. É um boneco em 3D que o Tiago está falando. Outro ponto destacado aí da entrevista é que o Valmir pergunta para o Tiago se alguém da televisão sabia da relação de Gugu e ele. Abre aspas para o Tiago. Fui várias vezes na GGP, estúdio de gravações do Gugu. Tem muita gente que sabe. Não vou citar nomes para não expor. Fecha aspas. O detalhe, gente, é que a GGP foi o local onde o Gugu gravou parte de programas da Record, a volta dele em 2015. Depois ele voltou a gravar na Barra Funda. E que no ano passado foi palco do Túnel do Amor, aquele reality show de pegação que o Marcos Mion fez no Multishow. Não sei se esse ano fizeram lá, mas no ano passado foi. Seguindo. Como era a relação de vocês no dia a dia? Abre aspas para o Tiago. Era uma relação normal. Íamos no shopping, a restaurantes, assistíamos a filmes. Fazia tudo normal. Só que ele, o Gugu, era muito discreto. Outro ponto também a destacar é que nos últimos dias, há duas semanas, desde que houve a audiência entre os filhos do Gugu, a Rosemíria e também com a presença da Aparecida, começou a circular essa declaração de uma das filhas do Gugu se referindo ao Tiago Salvatico como aquele gay lá. que é uma declaração indelicada, não é? Não chamar alguém de gay porque chamar alguém de gay, na minha concepção, acho que na concepção da maioria dos gays, não é ofensa. Mas a construção da frase é muito ruim, é horrorosa. E aí o Tiago responde sobre isso também. Abre aspas. Acho triste, realmente triste, porque vem de pessoas que não receberam essa educação. É triste, mas pelo pai. Tenho certeza de que se ele estivesse aqui e ela fizesse qualquer coisa assim, ele restringiria. Elas estão sem alguém do lado para dar apoio. São meninas que estão crescendo sozinhas. Fiquei chateado. Não por um gay lá. Me magoa pela falta de respeito. No fundo, é a questão financeira que move a agir assim. Querendo ou não, está desrespeitando a memória do pai também. Fecha aspas. A questão financeira está envolvendo todo mundo, no final das contas. Mas, enfim, está aí a declaração do Tiago. E aí, essa última declaração que eu separei para destacar, que é a mais polêmica, é a mais delicada, é que está caindo em todos os sites hoje, que colocou o Google nos TTs do Twitter, e que, na minha opinião, não tinha necessidade, mas vamos ler juntos aí. Era uma relação de namoro? Vocês moravam juntos? Perguntou a Veja. Resposta do Tiago. Eu era companheiro dele. Disse o Tiago aí para a Veja. Sem dizer se morava ou não, mas isso aí também não é um critério para definir uma união estável, tá, gente? A gente já falou sobre isso aqui em outros conteúdos. Da mesma forma que a relação sexual também não é. Mas também foi perguntado aí, e está certo em perguntar. O jornalista tem que perguntar, porque o jornalista tem que perguntar aquilo que o público quer saber. E é de interesse público a vida pessoal dos artistas. Isso é desde que o jornalismo de celebridades existe. Resposta do Tiago. Com certeza. Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo, porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de vídeo íntimo, né? Mas pensei, é melhor não ir a dar 3 bilhões de visualização. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype. Olha, gente, de verdade, eu acho que essa declaração aí, ele tem direito de falar, ele está contando o lado dele da história, mas eu acho que não tinha necessidade de falar que tinha vídeo íntimo, não tinha necessidade de falar que podia ter posto no processo, porque, aliás, podia não ter falado que não colocaria no processo, porque poderia vazar, né? E aí, vazando, né? Poderia dar 3 bilhões de visualização. Achei desnecessária essa declaração. Não tinha por que fazer esse tipo de declaração. Já um caso tão exposto na mídia, ainda trazer esse comentário de 3 bilhões de visualizações, não precisava. Até porque, como a gente disse aqui, endereço, relação carnal, não define união estável. Mas, é claro, o público quer saber e a Veja fez muito bem aí em perguntar. Se você não leu a matéria completa, o link está aqui embaixo, como eu contei. Quero a sua opinião a respeito desse conteúdo. Aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante. Está certo? Fique ligado, participa aqui das nossas lives, ativa o sininho que o Google, né? Manda aí a notificação para você antes da gente entrar ao vivo. Eu te conto numa próxima. Fique ligado. Até mais.